A Bíblia Federal, após prometer por mais de dois meses, enfim, indiciou o Biruliro no caso das joias sauditas e o cartão da picadinha. As matérias que vieram na sequência não eram confusas, pelo contrário, eram mais que explícitas. Por que TCU indiciou Bolsonaro por desvio de joias, mas autorizou Dilma a ficar com o relógio de luz? É bem capaz, se nós tivéssemos lei e não a Lei Xandre de Moraes, nós teríamos isso já na mão do Bolsonaro. A mídia falou o seguinte, ah, mas é diferente porque o Bolsonaro tentou vender as lojas, as joias. O Lula não, mentira. Mentira, por isso que o Lula chamou vocês de cretino, titica de cachorro e vagabundos. Eu concordo com o Lula, mas se ficar nervoso fala com o Lula. Foi o Lula que chamou o jornalista de cretino, titica de cachorro e vagabundo. Foi o Lula, não fui eu, tá bom? Fique claro isso aqui, abro aspas, titica de cachorro, vagabundos e cretino. Fecho aspas, disse o Lula. Tá? Pra vocês. E o que acontece? Eles falaram, o Lula não vendeu. Só que a grande verdade que essa mídia nojenta não quer dizer, eu tava até botando aqui um, 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 isso aqui. Eles dizem, ele, ah não, Fábio, a diferença é que Bolsonaro tentou vender, mas o Lula não vendeu, não. O Lula não vendeu, essa é a diferença. Documentos atestam o extravio de bens da União na era PT. TCU diz que 4.564 bens vinculados à presidência desapareceram. O jornalista, você acha que desapareceu, por quê, meu filho? Porque o Lula vendeu. O Lula vendeu. E não tem nada de errado. Era presente dele, ele faz o que ele quiser com o presente. Normalmente se diz que a pessoa que recebe presente não deve vender. Cada um faz o que quiser. O presente é seu. Então eu não tô dizendo que o Lula tem que ser preso porque ele ganhou presente e vendeu os presentes. Agora, um jornalista dizer que Lula não vendeu os presentes? Então tá bom, o presente desapareceu. Ele não vendeu, desapareceu. Toma vergonha na cara, bando de jornalista canalhas. É isso que eles são, canalhas. E quem falou isso foi o Lula, tá bom? Foi o Lula que falou. Então não fica com raiva de mim, não. Foi o Lula que falou. O Lula Federal, após prometer por mais de dois meses, enfim, disse o Biruliro no caso das joias sauditas e o cartão da picadinha. As matérias que vieram na sequência não eram confusas. Pelo contrário, eram mais que explícitas. Por que TCU indiciou Bolsonaro por desvio de joias, mas autorizou Dilma a ficar com relógio de luxo? E aí eles explicam que a área técnica do TCU indicou que o Dilma poderia ficar com relógio de luxo, mas que o caso ainda teria que passar pelo plenário, só que ainda estão sem data pra poder discutir o assunto. E é aqui que nós vamos entender o que foi que rolou. Bolsonaro ganhou os relógios de um presidente estrangeiro. Até então, a lei... Lei! A lei! A lei, galera, que tem mais do que a força de um acórdão. A lei é a última instância. É tipo o STF. A lei 8.394 diz que presentes personalíssimos são de propriedade do presidente da república e diz claramente, inclusive para fins de herança, doação ou venda. E esse foi o entendimento desde 1991, até que em 2023, já no governo Dilma, algo mudou. E essa mudança veio do Tribunal de Contas da União. Em março do ano passado, o Tribunal de Contas da União determinou que Bolsonaro devolvesse os presentes personalíssimos que havia recebido no prazo máximo de cinco dias úteis. Até aquele dia, aquele momento, desde que a lei foi promulgada, todos os presentes de caráter personalíssimos que os presidentes ganharam ficaram em posse dos presidentes em exercício, não da União. Então, não havia porquê acreditar que seria diferente com Bolsonaro? Certo? Errado. Errado porque foi totalmente diferente. Como eu não tenho os depoimentos diretos vindos dos acusados, eu vou ser obrigada a ficar aqui com os relatos da mídia. É o que a gente... Aqui, pessoal, eu tenho que a gente tem que entrar aqui e explicar um pouco sobre o que ela falou aqui. Ela falou a lei. Então, a lei é bem simples. Não era. A lei é. A lei é que se você recebe alguma coisa personalíssima, é seu. Só que no Brasil nós temos a lei e nós temos o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele tem a sua própria Constituição Alexandrina. A Constituição Alexandrina, o parágrafo 1, versículo 1, é perseguir o Bolsonaro a todo custo. Conseguir prender o Bolsonaro e acabar com o bolsonarismo é o versículo 2. Então, o Alexandre de Moraes, eles fazem essa falcatrua. O que acontece? Se esse pessoalzinho aí, do T não sei o quê, eles dizem assim, olha, eu acho, eu penso diferente. Eles podem pensar o que eles quiserem. Eles não determinam leis. Eles simplesmente fazem algum tipo de opinião como deveria ser feito as coisas. E digo mais, esse pessoalzinho que decide ali se vai vender, se não vai, se é sua, se não é sua, essas pessoas nem escolhidas pelo Bolsonaro são. São pessoas que já estavam no sistema. E essas mesmas pessoas acabaram concordando que Bolsonaro merece, ou é presente dele, ele faz o que ele quiser com aquilo ali. Entendeu? Aí são regras, não são leis, são regras aonde eles acham que agora, se o Lula ganhou 11 contêiner, se o Lula ganhou não sei quantas coisas, o Lula fica com tudo. Pode vender, pode enfiar naquele lugar, pode fazer o que quiser. Se o Bolsonaro ganhou presente, não, ele tem que ser da União, porque eles decidiram assim. Mas isso não é lei, tá? Isso não é lei. Isso é Alexandre de Moraes. Aí sim, é diferente. A Alexandre de Moraes com sua constituição Alexandrina, tá? Pra que fique claro. É o Alexandre de Moraes. Bolsonaro teria vendido os presentes, mas como o TCU ordenou a sua devolução, ele comprou de volta e devolveu. Fim. Não existe a possibilidade de se dizer que a União foi lesada porque tudo foi devolvido. E essa movimentação só teria ocorrido de novo porque o Tribunal de Contas da União resolveu mudar o entendimento aplicado há anos e assim colocar o Bolsonaro nessa situação. De novo, galera, tudo que o TCU determinou foi devolvido. Mas é agora que eu vou dar pausa e nessa explicação pra gente... Exatamente. A gente precisa entender isso aqui, pessoal. Então vamos lá. O que foi roubado? Nada. O que foi vendido? Nada. Qual o dinheiro foi? Nada. 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 Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado. Então, Fábio, o que é isso aí? Isso aí é uma contínua de fumaça. Então estenda. O escândalo não é Bolsonaro e joias. O escândalo é a gestapo Polícia Federal. Esse é o escândalo. O escândalo é a Polícia Federal que nos envergonha no dia de hoje. Então o Bolsonaro não fez nada de errado. Porque ele é dele. O que está de errado, que eu estou falando aqui no site pra vocês, acredite se quiser, PF vai acabar devolvendo dinheiro ao Bolsonaro, é que daqui a pouco eles vão chegar e falar assim, olha, nós erramos e todas essas joias pertencem ao Bolsonaro e o Bolsonaro pode fazer o que quiser com ela. o que é que pode estar acontecendo no TCU. E essa explicação vai vir da revista Piauí dessa semana. Super balcão do TCU entrega ao governo Dilmo acordos bilionários. Secretaria criada pelo presidente do tribunal, Bruno Dantas, vem intermediando benefícios a empresas em dívidas com a União. E esse aí da capa é o Bruno Dantas, o presidente do TCU. Beleza. Primeiro, você tem que entender o que faz o TCU, pra que ele serve. O Tribunal de Contas da União é um órgão criado pra auxiliar o Congresso na fiscalização financeira, orçamentária e patrimonial do Estado. Ou seja, é ele que fica de olho em coisas erradas que possam estar acontecendo quando o assunto é dinheiro público. O nosso dinheiro. O presidente desse tribunal, como dito anteriormente, é Bruno Dantas. Mas, por que o Bruno Dantas se tornou o alvo dessa matéria? Nomeado presidente do TCU em dezembro de 2022, Bruno Dantas criou a SESECS consenso. E eu não tenho a menor ideia se é assim que pronuncia. E o que a matéria da revista Piauí descreveu seria o tal balcão de negócios para renegociar dívidas bilionárias entre o governo e grandes empresas. Foi essa secretaria criada por Bruno Dantas que promoveu o acordo entre a Oi e a Anatel, onde o Caixa da União seria o maior perdedor. Ou seja, o nosso Caixa. Pra que você entenda, a Oi conseguiu uma concessão pública em 1998 e assim ela foi lá e engoliu a antiga Telemar. Concessões públicas são legais porque te colocam em evidência, mas elas também vêm com o peso de manter determinados serviços e obrigações. Agora a Oi quer largar a telefonia fixa, só que ela não quer apenas largar a telefonia fixa, ela quer abrir mão dessa obrigação, só que manter os benefícios que lhe interessarem. E o mais intrigante, ela não quer pagar o valor total disso. É como se a Oi estivesse se desfazendo do que ficou velho e fora de moda e tentando manter o que pode de fato dar lucro a ela. Só que ela é uma concessão, já sabia do ônus e do bônus desde o início. E é aí que entra a secretaria criada pelo Bruno Dantas, porque o valor a ser devolvido para a União nessa quebra de acordo seria algo entre 19 e 23 bilhões de reais. Só que o acordo promovido nessa secretaria iria girar em torno de 5,8 bilhões. Um belo desconto de 17 bilhões. O que me fez sentir que estamos recebendo as sobras de uma venda de garagem mal planejada. Mas aí você pode se perguntar como um tribunal que deveria zelar pelo nosso dinheiro poderia atuar num mega desconto onde quem mais sairá perdendo é o cofre da própria União. Pois é. É aí que ficamos sabendo que o banco BTG do André Esteves poderia sair ganhando bastante nessa negociação já que atuaria na reestruturação da própria Oi. E foi então que eu dei um Google com as seguintes palavras Dilma e André Esteves. E eu encontrei essa matéria aqui da antiga revista Época. Por que a prisão do banqueiro André Esteves assusta o governo e o PT? A prisão do dono do BTG Pactual considerado um gênio das finanças traz à tona negócios obscuros fechados no governo Dilma e Dilma. Se vocês quiserem ler a matéria vocês vão ver citações de grampos medo de ser delatado e um monte de outras coisas mas eu preciso continuar com a história. Voltando agora à matéria da revista Piauí e calma que vocês vão entender onde eu quero chegar. A matéria cita a falta de transparência em todo o processo onde esses acordos são celebrados e citou o fato do presidente do TCU o senhor Bruno Dantas ter retirado o acesso aos vídeos das sessões colegiadas do tribunal no YouTube dizendo que não tinha que arcar com isso só que é de graça. Então que desculpinha ruim hein? Mas não apenas isso citou também uma regra que autorizava a classificação de viagem dos ministros do tribunal em jatinhos da Força Aérea Nacional como sigilosas dizendo que expor essas informações mesmo que as viagens já tenham acontecido colocariam em risco a segurança dos ministros. Enfim. A matéria segue informando que Bruno Dantas mantém relacionamento muito próximo com empresários influentes como do setor de infraestrutura além de políticos como Renan Calheiros e esse fato nem é inédito porque em 2022 o próprio Metrópolis contava do jantar que o Bruno Dantas ofereceu na sua casa para o Dilma e para o Gilmar Mendes onde ainda segundo a matéria eles discutiram a PEC do Estouro e o orçamento secreto. Basicamente, pessoal você vê que esse pessoalzinho aí que está dizendo que antes era legal o Lula levar 11 containers antes era legal a Dilma levar não sei quantos containers agora o Bolsonaro não pode receber um relógio. Eles estão tentando cara é a coisa mais ridícula que tem é o famoso faz-nos-ri faz-nos-ri é isso eu quero que você coloque na sua cabeça que o que está acontecendo é isso aqui o que aconteceu nós podemos pegar aqui a matéria para mostrar para vocês olha só só para você entender o Lula o Lula é isso aqui esse é o Lula as provas contra Lula 3 mil evidências 13 casos 80 milhões em propina sem contar com os 300 milhões que o amiguinho do Lula enviou para ele lá olha as coisas aqui conversa basada entre Gleice e Roffa em uma servidora do Banco Central funcionária pede uma limpa no banco após a saída de Roberto por que você acha que estão falando das joias agora? talvez não querem que a gente fale disso aqui entendeu? Grupo de assessores do PT na Câmara leva prêmio de 120 milhões na Mega Sena coincidência coincidência vamos falar de joia vamos falar de 68 mil o grupo de petista que ganhou 120 milhões na Mega Sena ah eles tem muita sorte eles ganharam na Mega Sena é muita sorte e aí está aqui aqui é o valor que supostamente o valor que realmente algo foi vendido 30 aqui 68 mil é o valor 68 mil 67 mil